Madrugada solitária me deixa carente, me deixa safado Não mais que previsível vou pro carro, é eu te ligo e se descaro Cinco, um minutinho eu passo e disfarço pro seu pai não acordar Um no KM54, um mato com farol de esbrigada e arraio de movimento Parado, mais quente que o motor, age amortecendo, a gente brutamente faz amor Ai, amor bruto demais, no pique da vaquejada eu te dominei a gente Faz, amor bruto demais, pega do boiadeiro, cê me faz de sério E vai, amor bruto demais, na brigada do vaqueiro eu te dominei a gente Faz, amor bruto demais Eduardo Godoy Lua Pereira Um no KM54, um mato com farol de esbrigada e arraio de movimento Parado, mais quente que o motor, age amortecendo, a gente brutamente faz amor Ai, amor bruto demais, no pique da vaquejada eu te dominei a gente Faz, amor bruto demais, na brigada do vaqueiro eu te dominei a gente Faz, amor bruto demais, no pique da vaquejada eu te dominei a gente Faz, amor bruto demais Faz, amor bruto demais